Ah, poste no sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina Você nunca vai ser o melhor da corrida Ei, dominar o beat está pra gente rimar Uma parada que você para para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que você não se preocupou com o que ia falar Ah, lembra da mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos Que não vale a pena se eu pagar passagem Ei, pô na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se a última bala tá no tom eu boto todas E quem atira a cruza Já que isso isso te dá próprio Eu me matei de trampa Ah, ah, e eles estão se procurando Tipo o silvertepe, tô procurando até buraco Pra tampar E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se arrumando, tá aí no que você fala O problema não é que você me escuta Prometo é que tudo cansa e eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebra vidra, sai tipo barco Bebendo vinho no copo de plástico É puta descarta Ei! Eu já lembro o clima Desculpa, tudo bom se até bom Eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente Que com certeza eu sei que você é capaz Mas vou te dar uma sua Que sempre é contente e mostrar que nem nada demais Você me chama na parada Acho isso a decorada Era pra ter ser passada Yeah! Yeah! Mano, cê é uma fusão Chegou atrasada Aquela batalha Mais de um milhão Ei! Siga a palavra dessa pena Mas agora a manuça não passou Diz que querem ver uma surra nova Ele vem já e Dudu é Dudu sagatou Ei! Ele tá parecendo o outro Eu tô só Mano, aqui é 40 graus Eu vim de vitória Andando de branco no céu E prendendo mais do que tosão Ei! Ele teve a batalha com o Jair Engraçando mano que teve um milhão Nessa mesma semana Que se batalhou com ele Fui eu que fui campeão Tio! Só fica meu mano Sabe que agora eu já vou eficiente Quer ver uma sua vai ter Só que o prônente vai ser diferente Vitória a vários Tente tudo também Então pode pá História eu faço Eu vou te quitar para a cutá Ei! Eu vou te segurar Eu vou te segurar O microfone Não importa quanto eu faço Mano, eles sempre vão ter que gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus Que é tipo um hino Isso eu entendi Mas sabe que agora eu já vou Trocando e eu vou seguindo Quando esse look você fez Pô mano, eu tô fazendo E eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus É de ouro Esse é o Deus que a gente que nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você na rua Jorada é ouvindo o Olimpo Tem vários Deus que estão pela minha rua Na minha quebrada Ei! Vários Deus é tipo eu Mano, sabe que eu vou te ensinar Ei! Eu tô voltando a minha fé Que agora eu vou ver Eu tô pra montar Cala a boca, mano Tá ligado que a bala Eu já faço minha rima Senta no Olimpo eu sou crentos Enquanto o seu uso O raio papou na narina Jorada é a sua boca Você não é um Deus E na mão agora Eu sou pra esse Jackson Não é de voz e matem seu Esse Jackson é incrível Se existe, cê é pai O sabe que de onde eu vim Seus é tentador de raio Mano, tá melhor Eu vou te ensinar Você então anda de generais Só pra te buscar James Brown Enquanto esses MC Branco de bigode fino Põe a capisa Larga e vem te achando Mano, brau E já bate a cabeça É o perigo Sucesso é que é bem brau Você sabe o perigo Não define freestyle Não define nada Mas quando a melodia é escura Já muda a parada Eu sou a madeira escura Que vai queimar seu doutor Eu sou o doutor Que na rima Hoje que causa dor Porque o bisturi é meu mic Cê reparou no mic Que ele é bem pequeno Mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau Eu sou eu E se ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração Não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima Pra buscar a minha grana Eu não sou um mano brau Mas também tô honrando A minha dona Ana Esse cara quer falar de pele Com certeza ele desencana Confesso mano Que eu não sofri a mesma coisa Na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo É um preconceito Não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito Porque eu também passei Pela mesma fome Cê não passou Pela mesma fome mano Sabe que essa é a parada Que eu tô te falando Porque mano é mais intervista Acha que é mais fácil Menor preto ou branquinho Na revista Eu sei como funciona Eu sei como é o movimento Eu sei como é o sonho Tem o meu pensamento Mas o corpo é só um frasco Enquanto é o quanto eu tenho Ele tá ganhando uma parede Do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês Assumido Eu errei Isso que é victimismo de verdade Cê abaixa a cabeça Quando o papo é freestyle Sagacidade Eu erro Se você nunca errou Nunca tira pedra Sabe por que mano Eu te esprego É importante a queda Eu tô errando Não pode ir pra Mas não esqueça A queda é o primeiro passo Pra aprender a levantar Pra aprender a levantar Rapaz Você tá engateando Eu te derrubo Vamos ver quem corre mais Então Eu tô assim Oh Ei Ei Que ninguém é na minha quebrada Mano eu te convido Cuidado mano Cê tem que aceitar o perigo Mas agora que a batalha Mano eu te paro Vai a pé com a sua tropa Não sobe de carro Abaixa a janela E respeita os barulhos Sabe por agora Você tá falando Não me corra na minha quebrada Nada Por que cê não percebeu Cê tá apanhando Percebi que cê tá engasgando Acho que o Dudu nervoso Tá ficando Ele falou que eu vou Aperromado Meus caras não doem Só que eu já tô acostumado Tio Você é uma tarde Pra mim você é um fusão Eu não vou a pé Eu pulo a catraca Lá do fusão Vou te brincar mano Você tá fudido Vou só na sua banca E você não pula comigo Eu não tenho banca Eu ando só Porque aqui eu saiba Vem de novo Mas a minha quebrada Tá normal Cê vai pular roleto Não dou Manda descer no sinal Manda descer no sinal Mano tá normal Sabe por que tudo Eu vou te explicar Nesse instrumental Ele não manda descer Ele não me leva a mal Ele me conhece Eu sou menor da rica Ele paga um pau Ele não sabe quem é tu Mas sabe que pode pá Ele me conhece Como o cara que tava no lar Que anos atrás Eu tava no 031 E hoje é conhecido No Brasil como o número 1 Ele não me conhece Eu apareço pra matar Ele não me conhece Eu já é pouco Hoje ele me conhece Como quem tirou Quem tava no topo Tirei me prendendo o topo E eu nem tô lá Uma resposta Bando como vou chegar Essa história de topo É pra cuzão Eu só quero conforto E minha mãe vem do carro E você tá louco Ela vai morrer Se você que for o piloto Vai notar a linguagem Sem a rima Eu sei que você não tá Lá tô vendo o seu corpo lá de cima Ela sabe por que eu sou da favela Eu não sei dirigir Por isso pago piloto pra ela Já eu sou diferente Eu sou eficaz Eu deixo ela dirigir Porque ela é capaz Ela mesmo queria sentir O poder do navão Porque eu te dizia Que ela só podia piloto a fã Porque ela é capaz Isso o céu me explica Eu deixo lá com o motorista Nome Porque ela é uma frita rica O que você que for o piloto O que você que for o piloto O que você que for o piloto Você tá ligado mano Você que aqui não fala nada Sabemos mano Que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas você tá ligado E não do vídeo É só madeirada Você tá ligado mano Não entende dessas parada Quer falar de trap Mas seu lifestyle é fake Quando assim mano O type beat é o caralho Eu sou independente O próprio beat make O próprio beat make é mais fulgão E isso que seu trap Tá faltando produção Enquanto MCs Hip hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa Bapando no Frutalup Ei Monta doce casa atrás Enquanto esse cara Você faz é o seguinte Pau do futebol hype Eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena Bico com tudo FL20 Ei Só que você é muito idiota mano É Você tá ligado É esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra divisão Você tá cortando Só no Frut Ninja É Frut Ninja Mas tanta frata E é por isso Você é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso Que eu é um fator Tá Tem cor Pode vir com isso De um macho negrão Me traz um cigarro Que eu dou um trago E se me der uma faca Fazer um mato Você e o Bolsonaro Se acha que eu é meu terceiro É Eu falo besteira Mas o que ele se passa Tira uma carta Ele traz um cigarro Ele tá esperto Vem de vazia Traga um cabelo Porque o cabelo no deserto Ei Não é você nem hip hop Você e o Bolsonaro Suas rimas pra cada vez É que é Rol, 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 Rol Não roubaram meu cadernão Que roubei o seu Fez o papel Moscou na favela E logo feceu Não é Hillary Clinton Você nem viu Se é tem espiã Espianos Patriciã de bebê Refilo Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui O poeta morto Sabe por que eu tenho Foi o conteúdo Porque eu sou bem melhor Do que os retários Da nação Neste conforto Ei Você não tem certeza MC com pensamento O pequeno me estressa Pois Fala pra caralho Diz Também você não tem conteúdo Você só fala peça Ei Fala uma bença Nada que me pensa Eu sou uma peça Nesse xadrez Enquanto os soldados Tô falando pra caralho Eu sou o L Cavalo, então espera a minha vez Ei Você não tem certeza Nessa parada Sabe que eu ando muito de linha Todos os movimentos A qualquer momento Tô matando o rap Eu sou a rainha Ei Não tô nessa Já matou Com calma Eu sempre dou É por isso que eu faço O que eu faço É por isso que eu tô Onde eu tô Porque eu também Natalha E sabe o quanto Eu te escutei Eu te vi lá Na hora de evoluir Também evoluir Eu quero ver você me pegar Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver Eu quero ver Sabe por que você Quer chegar no meu nível Porque eu tô à frente Eu nem sei onde Você tá a guerra Pra mim é indiferente Então Seja mais competente Que você pode tirar O que eu sou Não entra na minha mente É Suf uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pro ser Então E agora me acompanhe Não manda decorada De perder na frente da mãe E eu Mereço a metade Porque eu tenho A placa mãe E o HD Mudou de rota É melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD E para Se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas Eu sou o J Fox Mais rápido que você Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixa nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal Eu sou o GD Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Eu sou o GD Eu sou o GD